Os líderes de esquerda em Pernambuco, que era Arraes e Jarbas, traíram todos os ideais da esquerda nesse estado. Tanto não houve traição à esquerda, tanto não é verdade isto, que ele foi eleito por um terceiro governo e com o apoio da esquerda. Em 94, um recorde para Miguel Arraes. Ele se torna o único político da história de Pernambuco, eleito três vezes governador pelo voto direto. Mesmo desgastado no Recife, região metropolitana, vence por 500 mil votos o candidato do PFL, Gustavo Krause, graças ao fiel eleitorado do interior. Na minha terra, por exemplo, em São José do Egito, na eleição passada de 94, um agricultor transitava pela zona rural um carro de boi e na parte traseira do carro de boi carregava uma bandeirinha amarrada num dos mastos do carro de boi com o retrato dele. Nesse percurso, que é de aproximadamente 18 quilômetros, cruzou com o eleitor do hoje ministro Gustavo Krause. Esse eleitor parou a moto e disse, mas fulano, tu vai votar de novo nesse velho, esse velho foi um mau governador, não fez nada para o Pernambuco e tal. E o sujeito do carro de boi disse, peraí, por mim ele fez, botou luz na minha casa. Se os outros não fizeram nada, ele botou luz na minha casa, então é mais do que justo que eu vote nele agora, de novo, para governador. Então o camarada da moto disse, voltou a insistir o seguinte, olha, não sei se você está sabendo, mas os jornais estão anunciando que se a Raiz ganha a eleição de novo, vai botar fiscalização em cima dos pequenos comerciantes, a partir da vitória dele todo mundo vai ter que pagar imposto, inclusive você que tem um carro de boi, para você andar com esse carro de boi nas estradas, você vai ter que emplacá-lo. E a resposta do camarada do carro de boi foi a seguinte, ô velho organizado danado. No terceiro mandato, um susto para o governador. O nome dele aparece no escândalo dos precatórios. O Estado é acusado de usar indevidamente o dinheiro arrecadado com a venda de títulos públicos. Mas o que fica mesmo em jogo é a integridade de Miguel Arraes. Precatório? Não, não, não sei. Já ouvi falar na televisão, mas não sei. Eu acho que ele não tem culpa do que está acontecendo em nome dele e também do neto dele. Eu acho que isso aí tem que ter uma investigação melhor para apurar que ele não é culpado a respeito dessas precatórias. Não só ele, como os outros também que estão envolvidos nesse negócio dos precatórios, todos eles são culpados. Se ele for culpado, ele fez em benefício, entendeu? Dessa população, desse povo. Se todos os políticos agirem da forma, talvez o país melhorar. Estava outra coisa, né? Com a capacidade de sair quase leso de situações adversas, Arraes ocupa agora as manchetes dos jornais como autor do maior programa de eletrificação rural já realizado na América Latina. O que certamente vai reforçar ainda mais a imagem do mito. Hoje Arraes segue firme uma trajetória que não vai deixar herdeiro e independente dessa eleição, o nome dele já está devidamente impresso em nossa história. Porque com o morte de 64, este homem se transforma na principal vítima e símbolo da resistência ao regime militar. Tem o nome banido dos judiciários e nada adianta. A mitologia Arraes é construída pela boca do povo. Duas gerações crescem ouvindo que Miguel Arraes é o maior ícone das lutas democráticas do Brasil. E a escolaridade não permite que eu diga que o doutor Arraes, sinto, agora permite dizer que ele é um herói. E mito só conheço Arraes. Brizola, que tem um passado político bem parecido, não é mito. E Antônio Carlos Magalhães, que fala tanto, não passa de um nome, apenas uma abreviação decadente do recôncavo bairro. Mas quem é, na verdade, o mito Arraes? Quem se esconde nesse terno de linho amarrotado? Quem se envolve na fumaça desse cachimbo? Quem articula a política entre cochichos e pigarros? Quem se delicia entre um e outro John Walker? Quem implode com esse sorriso? Quem, além do tempo, para um dia tentar definir o mito Arraes? Como disse o grande poeta pernambucano, sou um homem marcado, mas essa marca temerária entre as cinzas das estrelas, a de um dia se apagar. Muito obrigado. A canção do homem Obrigado. Obrigado.